Vini, vamos lá, vamos falar aí sobre o que está acontecendo, essa crise na Argentina, essas prévias aí. O que você pode nos dizer a respeito? O país vizinho, o país hermano, está movimentado, né? É, e o Bolsonaro tem dado seus pitacos, né, Edgar, com relação aí a esta eleição que já está quase acontecendo lá na Argentina. Na Argentina nós tivemos as primárias no domingo, Edgar e aí, as primárias não foram um bom resultado para o que esperava já o Bolsonaro, que antes mesmo já vinha dando declarações de apoio ao Macri, que ele não queria uma volta do kirchnerismo, né, até porque o candidato Alberto Fernandes tem como vice na sua chapa a Cristina Kirchner, né, a quem o Bolsonaro diz que é uma Dilma Rousseff argentina, porém a Argentina vive um aumento de crise, né, aumentou o desemprego, aumentou a pobreza, né, tiveram, o Macri teve aí de quatro anos, dois anos sem crescimento econômico, então um período bastante delicado, o Macri veio com um discurso liberal, só que não conseguiu emplacar essa agenda liberal na Argentina, e as primárias deram mais ou menos o tom do que pode acontecer na eleição do dia 27 de outubro, né, Edgar, onde o Macri acabou levando uma lavada aí do candidato Alberto Fernandes, que venceu por 47% dos votos contra 32%. Então essas primárias é mais ou menos como se fosse uma pesquisa de intenção de voto aqui no Brasil, né, Edgar? Então dá mais ou menos o tom aí do que pode vir a acontecer. E diante disso, Bolsonaro esteve ontem no Rio Grande do Sul e ele fez uma comparação do que pode virar o sul do país, né, com a volta do kirchnerismo, daquilo que já acontece em Roraima, próximo da Venezuela. Vamos ver a declaração dele. Não se esqueçam aqui mais ao sul da Argentina o que aconteceu nas eleições de ontem. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de Dilma Rousseff, que é a mesma de Maduro e Chaves e de Fidel Castro, deram um sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter, sim, no Rio Grande do Sul, um novo estado de Roraima. E não queremos isso. Irmãos argentinos fugindo pra cá, tendo em vista o que de ruim aparece que deve se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirmem agora no mês de outubro. E aí, Edgar, ele também justificou aí nesse discurso dele a queda da moeda da Argentina, né, que despencou mais de 30%, a alta do dólar, também a queda da bolsa, todos esses índices que vieram depois dessas primárias. Mas também não dá pra ignorar esses outros índices do Magri à frente do governo dele na Argentina. O Alberto Fernandes já respondeu o Bolsonaro, né, este candidato aí da chapa quichineirista acabou respondendo o Bolsonaro. E olha, as palavras foram fortes, Edgar. Ele disse o seguinte, Bolsonaro é um racista, um misógino e um violento que é a favor da tortura. E disse que alguém assim que fala mal dele é algo que ele até celebra. E ele também disse que o ex-presidente Lula, a quem ele já visitou em Curitiba, deveria estar livre para poder concorrer a uma eleição com ele. E sobrou até para o Moro. Ele disse o seguinte, como posso acreditar na sentença de um juiz que depois vira ministro do candidato que era rival do Lula? E depois o Bolsonaro também amenizou um pouco desse discurso, porque tem a questão também, Edgar, do Mercosul com a União Europeia. E que o Bolsonaro afirmou que poderia até desfazer aquele acordo de livre comércio, que foi um acordo celebrado, um acordo comemorado, caso a chapa quichineirista voltasse ao poder. Agora ele já diz que pode romper, que não quer romper unilateralmente com a Argentina, que pode ser aí um processo até um pouco mais gradativo. Vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente ouviu algum assessor mais consciente, né? Lembrou o presidente do cargo que ele ocupa e da maneira... Ele até jogou para o outro lado, né? Ele falou assim, o Fernandes mesmo já disse que se vencer, ele mesmo pode tirar a Argentina do acordo. Então... O embate ideológico, a narrativa ideológica imperando em uma situação em que outros pontos, aliás, os mais importantes e cruciais para as relações intercomerciais dos países, deveria estar em evidência. O Caio Vini trouxe vários pontos aí dessa crise, enfim, crise, não sei se posso chamar a Argentina, porque ela vive constantemente em crise nos últimos tempos, mas qual vai ser o seu olhar? Então, eu acho lamentável essa reascensão do populismo peronista e quichineirista na Argentina. E o mercado, que não tem compromisso com a narrativa, mas com os fatos, ele já precificou esse risco. O Vini trouxe todos os elementos, a alta do dólar, o derretimento da moeda local, a queda acentuada nas bolsas, não só na bolsa argentina, que teve que suspender pregão, mas também nas bolsas da América Latina. E já existe, os grupos aí de risk assessment já falaram aí num risco de moratória de 75%. Ou seja, com esse governo quichineirista assumindo o governo argentino, a chance de calote é 3 em 4, né? E ninguém investe em caloteiro. Ninguém investe em caloteiro. Então, você vai acabar com as possibilidades de investimento exterior numa economia que não está com um mercado interno pujante e que não vai conseguir sobreviver aí às custas dos seus próprios negócios. E aqui, ressaltar uma característica do Macri algumas, né? Ele é um cara elegante, culto, ele cumpre a liturgia do cargo, mas ele não fez um governo disruptivo. Ele não abraçou, de fato, a agenda liberal com o, abre aspas, radicalismo que deveria ter abraçado. Fez muitas concessões ao trabalhismo, muitas concessões à forma antiga de fazer política lá na Argentina. Diferente do Brasil de 2019, que apesar de ter uma recuperação econômica incipiente, você tem a sinalização do mercado com uma alta da Bolsa, desde a posse do novo governo, que, de certa forma, precifica as expectativas dos agentes econômicos. Então, quando você tem um governo que, de forma disruptiva, rompe com o presidencialismo de coalizão e sinaliza para o mercado uma forma mais republicana de atuar, ou seja, lidera pelo exemplo e consegue aprovar a medida de ajuste fiscal tão importante como é o caso da reforma da Previdência, mais para frente, aqui, hoje, na pauta, tem a MP da Liberdade e corta mais de 20 mil cargos, funções comissionadas, reduz ministérios, congela a contratação de novos funcionários públicos. Tudo isso colabora para um ambiente econômico melhor. Como o Vini bem trouxe, é triste, especialmente para nós, saber que um grande acordo que levou mais de duas décadas para ser costurado entre o Brasil, entre o Mercosul e a União Europeia, possa ruir em decorrência desse tipo de ideologia política que está atrasada. Por outro lado, é uma oportunidade para nós, brasileiros, assistirmos o que aconteceria com o Brasil com a volta da esquerda ao poder. Aqui, sobre essa situação na Argentina, há que se dizer também algumas coisas aí com relação ao fato, a esse embate que já se estabelece dentro das narrativas de ataques, enfim, com essa fala, principalmente do Bolsonaro, em visita ao Rio Grande do Sul, pelo fato do candidato Alberto Fernandes ter mostrado aí uma vantagem larga aí nessas primárias aí. Venceu ele compondo nessa faixa, nessa chapa com a vice Cristina Kirchner, ex-presidente da Argentina também, senador agora com 47% dos votos, já no indicativo de que a população, a partir do momento em que há uma... Venceria no primeiro turno, viu, Edgar? Se fosse assim na eleição, venceria no primeiro turno. A partir do momento, e é o que a gente fala aqui do Brasil também, claro, temos que implementar reformas, a Previdência está bem encaminhada, aí na sequência vem a reforma tributária, quer dizer, tudo isso vai trazendo, é esperado que se traga, uma condição econômica ao país favorável, e aí as pessoas aprovam. Como o Macri até então mostra-se aí incapaz de resolver a situação econômica no país, a população sinaliza para uma alternância, né, nos líderes ali no poder, né? E a Argentina, Vini, não sei se você se me escapou do teu comentário, ela sempre foi ali, ocupou a terceira posição ali de um parceiro comercial do Brasil, né? Depois de China e Estados Unidos, aqui dos nossos vizinhos da América do Sul, é um país muito importante, principalmente, como lembrou a Denise, Denise Campos de Toledo, aqui da casa, nas relações comerciais e na questão da indústria automobilística, né? A Argentina compra muitos carros aqui produzidos no Brasil. Bom, a partir daí, a fala do presidente Bolsonaro soa como uma bravata populista ali, quando ele vai fazer essa comparação, mostrando uma incapacidade de fazer uma leitura, além da questão ideológica, além da narrativa política, da situação que se passa no país vizinho, dizer que o Rio Grande do Sul, por exemplo, a meu entender, né? Pode virar uma nova Roraima, isso está muito longe de acontecer, é um exagero, frente às circunstâncias. A Venezuela é um país governado num sistema ditatorial de esquerda, um país onde a população é miserável, busca alimento, quer dizer, a Argentina está muito, mas muito longe dessa situação, né? Segundo, porque com essa ameaça de rever o Mercosul, que agora ele volta atrás aí, talvez orientado por algum par especialista na área, que falou, ó, presidente, calma, não é bem assim, né? O presidente se mostra incapaz, mais uma vez, de entender as atribuições aí do cargo e dessas relações internacionais aí, com o trato comercial das nações, principalmente essas aqui da América do Sul. As nações devem pautar as relações a partir do que um parceiro comercial pode suprir o outro e pode oferecer ao outro em termos de alternativas, de novo, nessas inter-relações mercantis. Hoje, acompanhando uma entrevista muito legal do embaixador Marcos Azambuja no Jornal da Manhã, aqui dessa mesma, Jovem Pan, ele disse o seguinte, aspas para ele aí, nós temos uma amizade com a Argentina que independe das circunstâncias. Quer dizer, amanhã tem um outro governo, um governo de oposição ao Macri, vence, acabou nossas relações com a Argentina, é exatamente isso que está incutido na frase do embaixador Marcos Azambuja. Outra coisa, a figura do Bolsonaro ainda, segundo o embaixador, de ter apostado todas as fichas no Macri, porque parece que para o Bolsonaro só interessa relações que tenham afinidades ideológicas e políticas, é uma espécie de risco de se impor uma autoderrota, porque se o Macri perde, e aí? Não vamos falar, então, com o candidato vencedor, o Alberto Fernandes, um eventual candidato vencedor? Quer dizer, as relações têm que ir além, mas muito além de picuinhas ideológicas, as relações dos países que compõem esse Mercosul devem se fazer, a partir, claro, de interesses multilaterais de negócio e comércio, mas que vão muito além de qualquer interpretação política do momento, da circunstância, até porque essa circunstância pode mudar no minuto seguinte. Então, eu acho que as coisas, eu torço para que as coisas se apaziguem nesse campo e que, independentemente de quem seja o vencedor nas eleições da Argentina, o governo brasileiro tenha aí a abertura de negociar e dialogar como sempre foi na tradição diplomata, da diplomacia brasileira. Edgar, eu acho improvável que essa discussão ela se apazigue, seria a nossa esperança, mas eu acho isso muito improvável. Eu também acho improvável porque o governo vive dessa polarização e desse atrito. Mas não só isso, Edgar, o tom beligerante, ele é muito mais acentuado no discurso do candidato kirchnerista. Eles chamam o nosso presidente da república de racista, fascista e misógino. Isso são ataques pessoais completamente descolados, inclusive de narrativas políticas. Então é infinitamente mais grave. Depois de ouvir esquerdalha, um ataque do presidente também gratuito, ele não precisava. Mais uma vez, ele incorre numa briga e compra uma briga totalmente desnecessária para o país. Eu acho que existe uma desproporção. A fala do candidato argentino é infinitamente pior. Do que ser chamado descanado? É, porque ela ataca questões pessoais de violação de direitos humanos e tal, enquanto as considerações do Bolsonaro, por mais grosseiras que sejam, são de natureza política. Sabe o que eu acho triste? Uma coisa, é que as pessoas tenham isso para falar do Bolsonaro. Não é a primeira pessoa que fala assim, descreve o nosso presidente. e isso é muito triste e isso tem uma motivação. O Caio sempre diz aqui que não existe nenhuma ação de fato que comprove nenhuma dessas expressões, mas a verdade é que muitos líderes se referem ao nosso presidente assim, e isso é muito triste. Isso aí. Edgar, e assim, eu acho também que o Bolsonaro, obviamente que ele deveria se preocupar com essas questões acerca das relações, acerca do que pode acontecer se um governo ganhar ou outro tipo de governo ganhar, mas não deveria se intrometer tanto naquilo que a população argentina quer votar ou entende que é melhor para o país dela. Ah, o Macro precisa vencer na Argentina, o kirchnerismo não pode voltar. Isso eu acho que não cabe ao Bolsonaro falar. Ele tem que se preocupar com as relações que o país vai travar com a Argentina independente do governo que vencer por lá. É isso, Vinho. É isso que eu penso também. É isso, Vinho. É isso, Vinho. É isso, Vinho. É isso, Vinho.